E aí pessoal, beleza? Hoje aqui começa mais uma gameplay para o canal. Vídeo passado a gente finalizou Cool Skunk, que é o joguinho do Gambá. E nesse vídeo a gente vai começar a versão do Playstation desse jogo, que é a Punk Skunk. Vou passar aqui a história rapidinho para a gente poder dar início então. O malvado Badly Wolf e seu exército de roedores estão destruindo e poluindo o arquipélago da ilha onde o Gambá Punk e seus amigos Nash e Kelly vivem. E Punk é o único corajoso, capaz e radical o suficiente para parar os planos do vilão. Equipado com nada além de um macacão vermelho, suas explosões fedorentas e os equipamentos de suporte radicais de Nash, Punk parte em sua busca para livrar seu mundo da influência metálica das indústrias BB, com seus amigos dando de suporte técnico e de inteligência em segundo plano. Então basicamente essa é a história. A gente vai estar falando desse jogo agora. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E até a próxima.